Nenhum herói é tão herói assim. Rambo, por exemplo. No Vietnã, ele quase fez sozinho o que todo o exército dos Estados Unidos não conseguiu fazer. Mas Sylvester Stallone não faz sozinho tudo o que o Rambo mostra. Ele sempre convoca um dublê para qualquer ceninha mais animada. O grande lance sempre fica por conta do dublê. Com Clint Eastwood, Harry, o sujo, a mesma coisa. Na hora do vamos ver, chama o dublê. Kevin Costner, todo certinho assim, mas quem agita de verdade, o dublê. Nos Estados Unidos, quem dubla as grandes estrelas vive assim, muito bem. Como o Diamond's Fans World, por exemplo. Mora numa bela casa, a uma hora de Los Angeles. E além dos carros, tem uma discreta lancha na garagem. Dublê, profissão perigo. Diamond não esquece disso nem quando está de férias. Ele gosta de correr riscos o ano inteiro. Por isso, descansa caçando. Na África, no México, no Alasca. Essa sala de troféus é o maior orgulho dele. Adora contar a aventura que viveu para abater cada animal. Esse antílope, por exemplo, com esse pescoço poderoso, foi encurralado por um leão. Enfiou os chifres na barriga do leão e lançou o rei sobre as costas, contra uma árvore. Mas não conseguiu vencer a pontaria de Diamond. Desse álbum de recordações, ele cuida como se fosse a agenda de adolescente. Agora, se você pedir a ele para ver a cena em que dublou Stallone ou Kevin Costner, ele procura, procura e nunca acha. Só mesmo algumas poucas fotos num único álbum. E ele dublou, olha aí, Rambo 1, programado para matar, em 81. Ficou bem parecido, né? Três anos depois, Rambo 2, a missão. E foi nesse filme que ele substituiu Stallone na cena em que o barco explode e Rambo é lançado. Diamond lembra que o acidente foi filmado de primeira. Faz uma vez só, sem ensaio, e dá certo. Na sequência, Stallone sai da água com o cabelo arrumadinho. E Diamond considera isso normalíssimo. O público paga para ver o Stallone, e não para me ver. Tem gente que costuma dizer que todo crítico é um artista frustrado. Será que todo dublê gostaria de ser um ator? Não. Não, eu não gostaria de ser ator. Pode ser que alguns dublês até sonhem com isso, mas a maioria garanto que não. Se não gostassem, não seria um dublês. Do trabalho com o Rambo, Diamond guardou de lembrança as facas que usou. São facas de verdade. A de cabo preto, maior, é do Rambo 2. Diamond lembra que a faca do Rambo 3 era ainda mais crescidinha um pouco. No trabalho com Clint Eastwood, só ficou essa fotinha. Dirt Harry. Esse é um trabalho que se ganha bem, assim, quanto ganha o dublê? É ok, poderia ser melhor. Mas não dá para avaliar se a sua vida vale, sei lá, 200 dólares. Na verdade, sua vida vale mais que um milhão de dólares. Aí, alguém chega para você e propõe. Paga um milhão de dólares para você atuar como dublê nessa cena. Tenho risco de você morrer. Só que eu vou e faço. Foi assim quando dublou Douglas Fairbank Jr. Ou então, quando ficou igualzinho a Kevin Costner, no filme Sem Saída, em 87. Que tipo de treinamento um dublê faz? Muitos dublês fazem ginástica sem parar. E eu não faço tanto assim. Só quando eu estava dublando Stallone. Se fizer muita ginástica, fica esquisito, com o braço muito grande. O que eu faço é pular do trampolim, jet ski, vou caçar, cuido da alimentação, só isso. Diamond é um dublê completo. E ainda tem uma agência de dublês. O seu amor pela profissão está até na placa do seu carro. Em inglês, stunt, quer dizer dublê. Num grande estudo de Hollywood como esse aqui, o trabalho de... Ainda uma agência de dublês. O seu amor.